Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confortar meus instintos já que eles são tão canais Mas eu espero que essa situação não vire normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vá nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar Então vai e tira minha paz e tu senta demais Vai, 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 vai de um jeito que só você faz Faz, e tira minha paz e tu senta demais Vai, 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 vai de um jeito que só você faz Faz, nega, faz Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou confortar meus instintos já que eles são tão canais Mas eu espero que essa situação não vire normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vá nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Então vai e tira minha paz Tu senta demais, nega safada Vai, faz, faz do jeito que só você faz E tira minha paz e tu senta demais Vai, 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 vai de um jeito que só você faz Se tem cachaça, eu tô tenta, vai Pá do peixe, não fuga ainda Sei, tô bonzinho, vida Simba Para sofrer, velho, com o boizinho, vai, vai Toma Palavras não bastam, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo me fez afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos descer E aí, velho, vai Assim, ó Tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Eu me perdi no que era real E no que eu inventei Aí Eu reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história Confesso A maldade do tempo consegue Me afastar de você Que te contei tantos segredos Que já não eram só meus Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga O tempo nunca passou a gente, velho Cê tá ligada, né, boizinha? Esquece, vida Seu mesmo, velho É garantia do TikTok Você me conhece, vida Todo mundo sabe, né? A minha metade é você, cara Sem você eu não vivo, mulher, vai Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais E outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente agora viver em paz? Deita aqui, chega mais Hoje nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe A minha metade É você Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente não viver em paz? Deita aqui, chega mais Hoje nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Verdade Quem me conhece Sabe A minha metade É você Vai tomar cachaça Se tem cachaça Eu tô dentro, mulher Aceitou o mozinho Pra tocar no seu paradão Na caixinha de sonho Do seu coração Vai, vai Toma E quando faz amor Eita, pera Será que você Vai me dizer Vai me dizer Que era você Ou isso é amor Ou a doce mentira Uh, baby Mas quando está só Você faz esse amor Volando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer esse jogo Vai me deixar louco Eu sei que você Pensa amor É do seu jeito O coração Quebrado E o orgulho Eu quero ver essa galera Cantando comigo E jamais dizer adeus Já não É mais Pra grande surpresa Viver Assim Eu se mudei Tchau Eu não quero tocar em você, oh, baby E me fazer esse jogo Vai me deixar louco Eu sei que você Pensa amor É do seu jeito O coração O coração Quebrado O orgulho É foda Pior coisa Cara Amar Amar Para assim Já vai dizer adeus Eu não quero tocar em você, oh, baby Pra grande surpresa Viver Assim Assim Eu se mudei Tchau Bora, meu Segue Aqui é um vivo, cara Basta uma cachaça Uma peça Não vou ganhar Simba Sei tão mais Simba Eu tentei Ficar com você Eu lutei Persiste Insiste Mas você Só brincou Sempre me levou Na brincadeira E preferiu A vida de solteira A vida de balada A vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se você me amava Foi me trair Porque Eu não vou negar É verdade eu Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você Eu tentei ficar com você Eu lutei pra insistir e insistir Mas você só brincou Sempre me levou Sempre me levou Na brincadeira E preferiu A vida de solteira A vida de balada A vida de revoada Agora vem se arrepender Se você me amava Porque me machucou Se me amava Você foi me trair Porque Eu não vou negar Que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de ouro eu te quero Você vai sentir a dor que eu tô sentindo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo Eu não vou negar Eu não sou que me disse Você não aborde Eu não vou negar Eu não vou negar Eu faria de tudo, mulher Eu faria não Eu faço de tudo por você Bora, R.M. Ao vivo Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Ai, mulher Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você E querei te encontrar Só penso em você E querei te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu Até hoje E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu corredor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Assim O dia vem E deixo você ir A rocha negra A rocha negra Sei tão boicinho Lembro daquele beijo Que você me deu Como não te perder E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Sinto que me perco no tempo Embaixo do seu jubito Assim, ó, vai Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria de tudo Eu faria tudo Pra não te perder Eu faço de tudo Por você me dar Assim E mais o dia vem E deixo você ir Eu deixo você ir Por aí Aqui é ao vivo, cara Galera de Deus Te respeitava Se tem cachaça Eu tô dentro, mulher Joga, joga, vai Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Que o amor tão forte é assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar É só pra te lembrar, mulher Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer Que o amor tão forte é assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer O quê? Eu só sei fazer amor Te amando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor E amor Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Se tem cachaça O boazinho tá dentro Cheio de navio Esquece vida O boazinho também tem visão E a frase do dia é Se tem cachaça Eu tô dentro Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grita o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Deus quer viver Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor Na semana inteira Fiquei te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Grita o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Só quero amar Só quero amar Só quero amar Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você Tô seguindo você E aí E aí mulher O que é que a gente Vai fazer Diz aí vai 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 Diz aí Se você quer e o boyzinho também Tá querendo Ele tá querendo você Vina Bora aí M Tantos sorrisos por aí Você quer e o boyzinho também Tantos sorrisos por aí Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Se o amor bateu Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você quer e o boyzinho também E você querendo o meu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa volta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Que sorte é nossa E aí meu brother Se o amor bateu na nossa volta Se o amor bateu na nossa volta Se o amor bateu na nossa volta E aí O que é que a gente vai fazer Diz, diz, diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Oi Oi Tantos sorrisos por aí E você quer e o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa volta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí E você quer e o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa volta Que sorte é nossa E nós Eu não duvido não Eu não duvo não Eu não duño não Ai 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 Oka Amém